Bom dia, boa tarde, boa noite, cá estamos de volta, depois de umas merecidas férias, período de descanso, agora a gente retoma as atividades aqui do canal Arte ao Vivo, já começando com a live de Arte ao Vivo, na qual a gente já vinha há seis programas trazendo a ideia da desconstrução do espetáculo, então hoje a gente vai continuar esse caminho e eu me obrigo a fazer alguns comentários e algumas rememorações aqui, enquanto vão chegando as pessoas que porventura passem pelo Facebook agora, eu já vou aproveitando e falando algumas coisas sobre o canal, sobre essa live e sobre tudo mais. Nós estamos retomando agora, hoje é dia 10 de fevereiro, próximos do carnaval, quase no carnaval que não vai existir, pois seguimos aqui todos trancados em casa esperando a oportunidade de sermos vacinados, mas eu queria dizer que o canal vai entrar em 2021 com uma nova programação. Gostaria primeiro e antes de mais nada de lembrar que esse canal é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas da UFRB, onde eu trabalho, onde eu sou professor e, na verdade, essa live de Arte ao Vivo deriva de coisas que a gente já vem desenvolvendo em sala de aula. Então, isso tem um efeito bumerangue também, de alguma maneira, passa por um público maior, mas retorna para os nossos alunos também. E aqui, desde meados do ano passado, a gente vem falando sobre essa ideia da desconstrução do espetáculo e eu venho fazendo uma linha do tempo sobre essa história da desconstrução do espetáculo. Então, vocês podem encontrar aqui em vídeos anteriores algumas informações sobre isso. Eu deveria, na verdade, ter posto aqui a linha do tempo, não vou fazer isso agora, porque senão vou gastar tempo do vídeo procurando esse arquivo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui ainda bem no começo, porque nós falamos nas lives passadas sobre teatro na Antiguidade Clássica, ou que nós chamamos hoje de teatro, e eu argumentei em favor da ideia de que era muito mais uma espécie de ritual coletivo. Depois, nós falamos do teatro na Idade Média, e eu chamei a atenção para o fato de que é muito diferente daquilo que nós podemos imaginar, que seja teatro. E, no fundo, nós estávamos falando de uma espécie peculiar de arte que tinha comprometimentos religiosos e rituais também, e que tinha muito que ver com a festa. Nós voltamos a falar isso quando eu falei de Bach-Tin e do Renascimento, e falamos, na verdade, do período um pouco anterior ao próprio Renascimento, e a gente falou de toda a questão das festas e toda a ideia do carnaval do Bach-Tin, que é muito importante. E agora a gente vai entrando no período mais, digamos, essencial da Idade Média, já quase na transição para o barroco, que é o período, na verdade, em que viveu talvez o grande dramaturgo de toda essa época, que foi, inegavelmente, William Shakespeare. Então, por exemplo, se a gente for pensar em termos de o nascimento de uma dramaturgia moderna, talvez essa dramaturgia moderna tenha surgido realmente no Renascimento. E talvez estejamos aí diante de algo que, inclusive, como vou tentar demonstrar hoje, tenha uma certa correspondência com certos elementos que você encontra na arte do Renascimento e que apontam para um certo tipo de convergência que se traduz principalmente no edifício teatral. Edifício esse que vai ser consolidado, de certa forma, ou tornado canônico justamente pelos trabalhos do Shakespeare, entre outras coisas, porque ele não era só um dramaturgo, ele também foi um homem de companhia de teatro e foi responsável pela criação de pelo menos três teatros. E eu pretendo falar um pouquinho sobre eles. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou querendo dizer, eu já vou compartilhar com vocês uma coisa que vocês mesmos podem fazer como pesquisa. se vocês fizerem uma pesquisa sobre o mais famoso teatro de Shakespeare, que é o Globe Theatre, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de referências, inclusive a mais importante de todas, que é essa aqui, o desenho mais ancestral, quero dizer, não é o mais importante, o desenho mais conhecido e mais ancestral é esse aqui, do Globe Theatre, mas você encontra ainda, lá na pesquisa, você pode vir a encontrar vários outros exemplos, está aqui, uma quantidade enorme de exemplos que você pode encontrar, vou fechar isso aqui, você pode encontrar de coisas que se assemelham ao Globe Theatre, inclusive algumas relações de semelhança que podem ir sendo estabelecidas, vocês sabem perfeitamente que, hoje em dia, este Globe Theatre existe reformado, existe aqui, existe no Bankside de Londres, bem no centro de Londres, ali próximo, relativamente próximo é o que se chama Estrela de Londres, London Style, eu acho, aquela roda gigante que tem no centro de Londres, vocês encontram ali perto, fica o Globe Theatre, que é esse, no canto superior esquerdo, vocês veem uma foto recente, e aqui, no destaque, vocês veem a foto do interior do Globe Theatre, mas vocês encontram também outras relações de semelhança, porque se você trocar para palco italiano a sua pesquisa, o que vai acontecer? Deixa eu trocar aqui, deixa eu fechar essa guia aqui, e vou compartilhar com vocês uma outra guia com a pesquisa com palco italiano. Aí acontece uma coisa muito curiosa, a gente se depara com as diferenças que costumeiramente se faz entre palco italiano e palco elisabetano, que é efetivamente o palco do Globe Theatre, mas, se você observa na pesquisa, um dos exemplos é justamente o exemplo que está aqui no destaque, que é o exemplo do Globe Theatre. O Globe Theatre é, portanto, alguma coisa que tem total relação com o palco italiano. É claro que todo mundo sabe disso, é claro que estou chovendo no molhado para quem é da área de teatro, mas, de qualquer maneira, essas semelhanças vão muito além de uma simples semelhança. Elas, na verdade, desenham um caminho que vai se estabelecendo a partir da ópera italiana, derivado deste que é talvez, muito provavelmente, o país mais dedicado à arte teatral desde sempre, ou pelo menos desde a modernidade. Isso a gente pode observar depois, em alguns capítulos mais adiante, quando a gente chegar ao século XIX, eu vou falar do livro do Christophe Charles, aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa presença inglesa, e principalmente da cidade de Londres, nessa questão do teatro. Grande parte do que nós conhecemos de teatro deriva disso. Mas é claro que estou falando aqui de desconstruir o espetáculo e não desconstruir o teatro. Acontece que a nossa própria noção do que seja espetáculo deriva muito disso aí. Então, em determinado momento, e é o que a gente vai ver agora, muitas das coisas que são de entretenimento popular vão se misturar com o teatro. E o teatro vai enfrentar uma luta dura no sentido de se emancipar dessas outras formas e construir uma linguagem própria. E é isso que a gente está tentando, de alguma maneira, descrever aqui. Quer dizer, o espetáculo, como nós conhecemos, e que a gente associa muito automaticamente, isso é a tese principal dessas lives que estou fazendo, que a gente associa muito automaticamente ao teatro, na verdade, é algo que hoje já migrou para muitos outros lugares. Mas essa é uma discussão que a gente vai ainda levar mais adiante. Hoje a gente vai falar, então, principalmente do Shakespeare, e eu vou me basear, principalmente, nesse livro fabuloso que eu volto sempre a ele, do Bill Bryson, chamado Shakespeare, O Mundo é um Palco. Todas as referências que eu estou fazendo aqui aparecem na explicação do vídeo, inclusive aqui no Facebook. Eu tive que cuidar dessa vez de colocar essas explicações antes, então vocês já podem acessar as referências aí, inclusive as referências de filmes que eu vou falar daqui a pouco. Mas esse livro, do Bill Bryson, eu acho fabuloso, em primeiro lugar, porque é um livro saborosíssimo de ler, não é um livro extremamente longo, e, além disso, é um livro muito bem traduzido por uma pessoa do teatro, Zé Rubens Siqueira, que foi meu colega lá nas Artes do Corpo, na PUC de São Paulo, e é um competentíssimo tradutor e fez um lindo trabalho nesse livro. Em segundo lugar, porque o livro tem uma característica muito interessante. Ele já começa com um capítulo chamado Em Busca de William Shakespeare, e nesse capítulo ele já apresenta as razões pelas quais o livro tem o tamanho que tem e tem o formato que tem. Eu vou falar um pouquinho dessas razões aqui, mas ao final desse capítulo ele diz assim... Cadê? Isso é o começo da vida do Shakespeare. Os primeiros anos. Isso aí tem os primeiros anos, mas eu quero, na verdade, falar desse final da introdução que está aqui na página 28, está assim, aqui. Ele diz assim... Esse livro foi escrito tão tanto porque o mundo precisa de mais um livro sobre o Shakespeare. Claro, vocês sabem, a quantidade de coisas escritas sobre o Shakespeare, o verbete, o riquipédia do Shakespeare é enorme, e vocês vão encontrar toneladas de coisas escritas sobre o Shakespeare, toneladas de biografias. O Bill Bryson está bastante consciente disso, mas a série de biografias de que ele faz parte precisa desse livro. A ideia é simples, ver o quanto de Shakespeare podemos conhecer, realmente conhecer, dos registros existentes, razão pela qual, claro, é um volume tão magrinho. Claro, porque, na verdade, isto aqui, o quanto de Shakespeare podemos conhecer, realmente conhecer, dos registros existentes, é pouco ou quase nada, porque, na verdade, a figura do Shakespeare é uma figura bastante complexa e muito estranha, porque é pouco conhecida. na verdade, é uma personalidade daquelas que a gente pode elencar ao lado de outros que são ainda mais complicados, como, por exemplo, o poeta Gregório de Matos, aqui no Brasil, que são aquelas figuras que não se sabe sequer se elas tenham existido de fato ou se teriam sido, ou se teria sido parte da produção desse artista, feita por alguma outra pessoa, ou coisa assim. Então, paira sobre a figura do Shakespeare, mas pairam uma série de mistérios a serem solucionados. E, portanto, isso também é um fator de dificultar, que acaba por dificultar o conhecimento do autor. Da obra, na verdade, por conta de amigos dele que acabaram fazendo uma edição que é o conhecido chamado, e assim chamado, Primeiro Fólio, que é a primeira edição consistente das peças do Shakespeare, fora os sonetos que ele também publicou já no final da vida. Esse conjunto é mais conhecido até do que propriamente a vida do Shakespeare, que é imersa em confusão. Isso é tudo muito interessante, porque cria uma atmosfera bastante fantasiosa, e motivou muita gente para fazer muita coisa a respeito. Bom, falei do Bill Bryson, eu gostaria de, antes de começar a falar do Shakespeare propriamente, tinha uma coisa que eu tinha que ter falado no início e acabei esquecendo, que é comentar rapidamente com vocês como que o canal vai se comportar a partir deste novo semestre. Esse projeto de extensão vigora até agosto desse ano, mas o canal, evidentemente, pode e deve continuar. E talvez a gente faça a renovação do próprio projeto de extensão. Então, a gente tem uma nova programação, né? Das outras vezes, eu até fiz um vídeo, talvez eu faça agora de novo, já anunciando, mas isso vai ficar mais para março, as novas atrações do canal. Nós temos, nós vamos diminuir a quantidade de lives do canal e tentar investir um pouco mais nos vídeos já pré-gravados. Isso porque não só isso me deu um trabalho louco no semestre passado, como eu fiquei soberbado com a quantidade enorme de programas que eu tinha simultaneamente. Eu criei praticamente o dobro dos programas que eu tinha na primeira fase do canal, quando ele ainda nem era projeto de extensão. Então, nós vamos seguir com uma certa periodicidade, provavelmente de 15 dias, como tem sido até agora, a live de arte ao vivo e a live de som em movimento, e mais esporadicamente a live de estudos da performance. Também vai haver provavelmente uma mudança de horários por conta dos meus horários na universidade. Eu vou ter aulas com os alunos no horário, que é este horário que eu estou usando aqui hoje. Então, esta é uma live, por exemplo, que vai mudar de horário, não sei se de dia, vai depender de eu conseguir suportar, conseguir, deixa eu ajeitar isso aqui, está meio esquisito, conseguir levar duas atividades como essa simultaneamente, simultaneamente, não, consecutivamente no mesmo dia. Vocês sabem disso, está sendo super comentado hoje em dia, da fadiga que causa você ficar numa atividade online. Hoje, por exemplo, depois dessa live aqui, eu vou para o uma reunião da minha universidade. Então, de certa forma, hoje eu já estou fazendo um teste para isso, porque eu teria que dar aula nesse horário que eu estou fazendo essa live hoje, vou ter que dar aula, vai ser nesse horário, e depois de terminar a aula, eu tenho que vir para a live. Então, eu estou vendo como que isso vai acontecer, se isso vai ser possível, se não, eu vou anunciar uma mudança de horário. E a gente tem duas novas atrações que eu ainda não sei como que serão, se serão todas, ao vivo, pelo menos uma vai ser, que são um programa de entrevistas, eu já vou falando um pouquinho aqui, depois eu faço um vídeo já explicando mais detalhadamente como vai ser isso, mas esse programa de entrevistas vai se chamar Perfolatino, e vai ser o primeiro programa do YouTube de entrevistas em Portunhol. Eu não sei se existem outros, mas esse vai ser em Portunhol, porque eu tenho uma série de amigos espalhados por toda a América do Sul e América Central e no México que eu vou convidar para conversar comigo aqui sobre performance. Então, esse vai se chamar Perfolatino e vai haver um outro também que é uma homenagem, singela homenagem que eu vou fazer à minha mestra que se foi em 2019, Jerusalém, Filipe Ferreira, que vai ser o programa Cultura das Bordas, uma homenagem a ela e também ao filho dela, o Keco Pires, que também nos deixou no ano passado. Ou seja, nós estamos com várias perdas aí no caminho, por conta da Covid e tudo mais. Não foi o caso da Jerusalém, mas eu também não sei se foi o caso do Keco, mas enfim, de qualquer maneira, homenagear essas pessoas com um programa chamado Cultura das Bordas, que é uma das nações mais fundamentais do trabalho da Jerusalém, que a gente vai trabalhar aqui com coisas que pertencem a esse universo da Cultura das Bordas. Quer dizer, o propósito do meu programa aí vai ser mais como esse aqui, vai ser expor um pouquinho através de exemplos o que é essa Cultura das Bordas, quem são os personagens desse universo que é ainda pouco explorado, embora todo mundo de alguma maneira já tenha passado por algum acontecimento da Cultura das Bordas. Bom, então vamos lá para o Shakespeare, falar um pouquinho sobre Shakespeare e falar um pouquinho... Ah, sim, esse é um tópico que eu acho que eu não vou dar conta dele totalmente hoje, não. Eu acho que ainda vai ficar faltando coisas para serem ditas num programa posterior. Então, eu já estou considerando que isso aqui seja uma primeira parte da conversa sobre a presença do Shakespeare na cultura renascentista. Eu vou voltar a essa questão do renascimento e daquela proximidade com a cultura visual renascentista daqui a pouco, mas eu queria abrir falando sobre o Shakespeare propriamente dito, porque logo no início, nos primeiros capítulos do livro do Bill Bryson, ele já faz uma observação sobre aquilo que eu estava falando da obscuridade do conhecimento em torno de Shakespeare. Ele diz assim, o que realmente temos sobre Shakespeare são suas peças, todas menos uma ou duas, graças, em grande parte, aos esforços de seus colegas Harry Condell e John Hemingill, que juntaram o volume mais ou menos completo à sua obra depois da sua morte, que é esse tal do primeiro fólio das cerca de 3 mil peças que se acredita terem sido encenadas em Londres entre a época aproximada do nascimento de Shakespeare e o fechamento dos teatros pelos puritanos num golpe contra a alegria em 1642, 80% só são conhecidas pelo título. Está havendo um pouquinho, acho que está havendo um pouquinho uma patinada da rede, porque estou vendo que a minha imagem andou dando uma congelada aí. Se por acaso interrompeu alguma coisa assim, as pessoas me avisem, por favor. Então, das cerca de 3 mil peças que se acredita terem sido encenadas em Londres, 3 mil peças entre a época aproximada do nascimento de Shakespeare e o fechamento dos teatros, que acontece ainda na idade adulta do Shakespeare pelos puritanos em 1642, 80% só são conhecidas pelo título, ou seja, se perdeu isso, mas de qualquer maneira é uma produção estupenda. Ou seja, esse é um período em que efetivamente há uma consolidação dessa, já se ultrapassou em muito aquela circunstância que eu descrevi anteriormente, da Idade Média, do fechamento das cidades e das trupes de saltimbancos, já se ultrapassou a situação do teatro como atividade ou como atração de festas maiores e você já tem uma fixação de um determinado modelo. Mas não pensem que isso significa que já o edifício teatral está consolidado ou coisa assim. Vamos ver isso. Os puritanos fecharam, então, os teatros em 1642. É um período, todo o século XVII é um período de luta, século XVI e XVII, ainda é um período de luta e conflito. É surpreendente, inclusive, que o teatro seja usado pelos jesuítas aqui no Brasil como tática da colonização, visto que ele era combatido por certos setores tradicionalistas, não só da ala protestante, quer dizer, os puritanos ingleses, mas também pelas alas conservadoras do catolicismo, sobretudo na reforma protestante que acontece nessa época. E é surpreendente que essa arte considerada tão degenerada tenha sido utilizada aqui. Mas foi. Inclusive, hoje existem apenas por volta de 230 textos da época de Shakespeare, inclusive os 38 dele próprio, que são cerca de 15% total, uma proporção gloriosamente assombrosa. Sem dúvida, então, a nossa imagem do que possa ser teatro historicamente falando, está totalmente afetada por isso. Outra observação que o Bill Bryson faz que é muito interessante é que o William Shakespeare nasceu num mundo que tinha pouca gente e que lutava para conservar a gente que tinha. E aí, a gente, nós aqui, começamos a perceber algumas coisas surpreendentes. Vejam só, a peste, contudo, era apenas o começo das mortais preocupações na Inglaterra, porque essa é uma peste, é uma época de disseminação de várias pestes, de ciclos de peste contínuos, graças ao fato de que a ciência ainda não tinha avançado, então não havia como combater certas coisas. Vejam só, o conflituado popular tinha de encantar, perdão, o conflituado popular tinha de encarar também outros perigos constantes. Vejam só, tuberculose, sarampo, raquitismo, escorbuto, dois tipos de varíola, confluente e hemorrágica, escrófola, desinteria e uma vasta e amorfa variedade de defluxos e febres, a febre tessã, a febre tetrã, a febre puerperal, a febre de navio, a febre cotidiana, a febre tifode, além de frenesias, mal das aves e outras molestas peculiares de tipos vagos e numerosos. Essas, claro, não respeitavam títulos. A própria rainha Elizabeth, que foi levada pela varíola em 1562, dois anos antes de William Shakespeare nascer. Isso a Elizabeth I, porque depois há um outro reinado de outra Elizabeth no período da idade adulta do Shakespeare. Até mesmo afecções comparativamente menos graves, uma pedra no rim, uma ferida infeccionada, um parto difícil, podiam se tornar rapidamente mortais. Quase tão perigosas quanto as molestias eram os tratamentos empregados. As vítimas eram purgadas com intensidade e sangradas até desmaiar. Tratamentos que dificilmente poderiam ajudar numa constituição já enfraquecida. Numa época, sim, rara era a criança que conhecia seus quatro avós. Então, a época em que vive Shakespeare é uma época ainda extremamente difícil para sobreviver. Daí que a expectativa de vida das pessoas era muito pequena. e o Shakespeare sobrevive admiravelmente, isso é uma das coisas que o Bill Bryson fala aqui, ele sobrevive admiravelmente a um período em que essas estatísticas de expectativa de vida são bem baixas. Diz ele, mesmo em anos sem peste, 16% dos bebês morriam na Inglaterra. Nesse ano, quase dois terços faleceram, um vizinho do Shakespeare perdeu quatro filhos. Em certo sentido, a maior conquista da vida de William Shakespeare não foi escrever Hamlet ou sonetos, mas apenas sobreviver ao seu primeiro ano, que ele nasceu em 23 de abril e abriu no domingo de 1564. Em 1564, fazia 64 anos da invasão do Brasil pelos portugueses. Fazia mais ou menos 100 anos da invasão das primeiras ilhas americanas pelos espanhóis. Portanto, nós estamos já no período da lógica da colonização. Isso é uma primeira coisa que eu acho que é importante assinalar. A cultura colonial, que é uma das bases de sustentação da própria cultura ocidental, começa a se construir a partir daí. e a gente vai entender que isso, depois a gente vai, daqui a pouco, a gente vai entender como isso é importante. Não é algo que o Bill Bryson torne muito claro no livro dele, mas lendo o livro dele e fazendo as dívidas correspondentes, a gente começa a entender, bom, mas espera aí, essa prosperidade que acontece aqui e ali, acolá, ou esses fatos que acontecem aqui e ali, ou o tipo de coisa que as pessoas consomem em termos materiais, ou que as pessoas comem, de onde que vêm essas coisas, e aí você começa a entender qual é a lógica da colonização, e mesmo os ingleses que, na verdade, entraram em rusgas com os portugueses, com os espanhóis, durante todo o período da colônia, eles que não eram propriamente, foram colonizadores também, mas não tinham interesse propriamente na América, a não ser na América do Norte, onde eles construíram a principal colônia deles, eles trataram, ou procuraram tratar essas colônias como fontes para sustento, como de resto todo o empreendimento colonial. Então, o que eu quero dizer é que tem uma relação de correspondência muito curiosa entre essa produção cultural e, inclusive, os modos como ela se constrói e os modos como a própria colonização vai se construindo. Eu acho importante assinalar isso, porque eu acho que isso é um dos eixos de argumentação que eu tenho colocado aqui diversas vezes. E também, você, vendo a descrição dessa evolução no mundo ocidental, você vai percebendo de que modo alguns certos valores vão sendo fixados e transmitidos por séculos sucessivamente. isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Ele diz também aqui que o acontecimento mais importante no panorama histórico do século XVI foi a mudança da Inglaterra de uma sociedade católica para uma sociedade protestante. E aqui eu aproveito para falar da questão da reforma protestante. Aí nós estamos no contexto da reforma e contra-reforma. Portanto, no contexto que vai nos conduzir àquela parte da história da arte, que é conhecida como barroco, que durante muito tempo foi excluída da própria história da arte em favor de uma concepção mais próxima de uma ideia do que seria a antiguidade entre aspas, entre muitas aspas, clássica. Na verdade, nós estamos aí num período em que vai entrar em crise essa própria herança reivindicada pela Europa a partir de um referencial que remonta aos gregos e não aos egípcios. Isso é interessante. Obrigado, Estevam. Mas essa transição vai ser uma transição complexa e difícil que vai se arrastar por todo um período. Então, vejam só, no auge do Renascimento você tem um dos acontecimentos mais importantes do Renascimento que é o desenvolvimento de uma tecnologia que permite alguns países passarem à frente e avançarem no sentido de fazerem conquistas ultramarinas, descobrirem, entre aspas, outros territórios, na verdade, invadirem esses territórios e impor a mentalidade católica nesses territórios. Mas isso entra em crise logo, quer dizer, já a partir de 1564, vamos pegar a data de nascimento do provável de nascimento do William Shakespeare, a situação já está mudando de figura. Opa, meio congelada aí de novo. Eu estou vendo pelo menos aqui no meu feedback uma meia congelada. Bom, é isso. A gente tem uma flutuação desse conjunto de descobertas que o Renascimento traz consigo a partir desse período que vai atravessar o século XVI, metade do século XVI, o século XVII, até que novamente você tem uma retomada no século XVIII novamente desse paradigma clássico. Então, a sociedade católica para a sociedade protestante, nós já sabemos por que, Henrique Oitava, aquela coisa, ele não vai falar sobre isso, embora o transcurso não tenha sido tranquilo, claro, de modo nenhum. A Inglaterra oscilou do protestantismo com o Eduardo VI para o catolicismo com o Mary Tudor, tem um filme sobre isso, e voltou ao protestantismo com a Elizabeth. Tem um filme relativamente recente sobre isso, sobre a Mary Stewart e sobre a Elizabeth, um filme até interessante. tem uma coisa que ele observa aqui, é que essa questão da sucessão real é uma coisa que afetou a obra do Shakespeare. Ele cita o Frank Kermode, que diz que a questão da sucessão real é um assunto de um quarto das peças de Shakespeare. E é verdade, várias das peças de Shakespeare discutem isso que é um tema da época e vai permanecer sendo um tema da época. Então, você tem esse tumulto político, você tem um tumulto religioso e você tem uma sociedade assentada sobre uma vida cotidiana que é extremamente difícil e afetada por milhares de males dos quais ainda não se sabe a solução. O monarca, ainda falando sobre a vida imperial, o monarca gozava, isso é uma coisa que também é interessante assinalar, de poderes extremamente amplos de punição. A Elizabeth valia-se deles com prodigalidade, banindo da corte ou mesmo mandando prender cortesãos que lhe desagradavam, por exemplo, por se casarem sem a sua benção, chegava a esse ponto, às vezes por períodos bem longos, em teoria ela gozava de poderes ilimitados para deter a seu bel prazer qualquer súdito que deixasse de honrar as sutis e numerosas distinções que separavam o nível da sociedade de outro, e essas eram sutis e numerosas de fato. No alto da pirâmide social, tudo isso que eu destaquei aqui é para falar disso, dessa estratificação social, para a gente entender a época do Shakespeare, no alto da pirâmide social estava o monarca, é claro, em seguida havia a nobreza, com todos os seus pendurucados, os parasitas que viviam na corte, os duques, condos, etc., e outros agregados, o alto clero e os gentis homens nessa ordem, então nobreza, alto clero e os gentis homens. Seguiam-se os cidadãos que então significavam comerciantes mais ricos e semelhantes à burguesia, que começa a emergir nesse contexto. Depois vinham os pequenos proprietários, isto é, os pequenos fazendeiros e, por fim, os artesãos e trabalhadores comuns. As leis suntuárias, como eram conhecidas, estabeleciam com precisão, embora ridiculamente, quem podia vestir o quê? Ou seja, cada uma dessas categorias sociais tinha um modo de vestir. Até um determinado ponto aqui em que ele fala de um retrato do William Shakespeare em que ele aparece todo de negro e que isso era uma coisa muito difícil para uma pessoa pobre, porque os fixadores de tintas, quando você tingia um tecido, os fixadores não eram bons. Então, quem podia usar, pagar por uma tinta melhor e por um acabamento melhor e fazer a tinta preta era, parece que, a fórmula mais difícil de tintas. Então, portanto, quem tinha uma roupa preta era porque, efetivamente, possuía recursos para pagar esse tipo de artesanato. Mais adiante, ele vai dizer, vai falar sobre a comida. A comida era regulada de maneira similar, com restrições sobre quantos pratos se podia comer, dependendo do status social. Felizmente, desde o rompimento de Henrique VIII com Roma, comer carne na sexta-feira não era mais motivo para uma condenação à forca, embora qualquer pessoa pegue comendo carne durante a quaresma ainda fosse mandada para prisão por três meses. e é surpreendente que houvesse tamanha demanda porque, na realidade, a maior parte das carnes leves, inclusive vitela, galinha e outras aves, era providencialmente caracterizada como peixe para poder ser comida no período da quaresma. Quase todos os aspectos da vida estavam sujeitos a alguma medida de restrição legal. Isto é, viver na época de Shakespeare era viver dentro de uma moldura bastante... pesada socialmente e socialmente com a oscilação impressionante. Olha lá, ele está desaparecendo e reaparecendo a toda hora. E olha que eu estou conectado com um cabo no... no... no modem, né? Mesmo assim, está dando uma oscilação. Então, se tiver algum problema, se der algum problema de oscilação, vocês me avisem, aí eu já falei antes. Localmente, a pessoa podia ser multada por deixar seus patos andarem na rua ou por apropriação indébita do cascalho urbano ou por receber em casa um hóspede sem permissão do Meirinho. Quer dizer, era uma sociedade muito complexa. Quando eu digo aqui, às vezes, de brincadeira, que se a gente caísse na máquina do tempo na Idade Média, a gente morreria porque não conseguiria lidar com a sociedade, eu não digo só em relação à Idade Média, numa época como essa também. Esse é o contexto de uma Europa que vai colonizar regiões do globo, como o Brasil, por exemplo. Então, a gente começa a perceber qual é a ambiência dessas capitais europeias e como isso devia ser diferente quando você vinha para uma colônia. Então, o degredado, o condenado que vinha, não evidentemente se vinha escravizado, que é outra história completamente diferente, mas o degredado que vinha banido para o Brasil, por exemplo, de Portugal para o Brasil, devia encontrar brechas aqui que eram impossíveis na sociedade europeia. Em 1552, 12 anos antes de William Shakespeare nascer, quando seu pai, John, foi multado em um chilim por manter um monte de esterco na Hanley Street em Stratford. Então, havia muito esse controle da sociedade. Aí ele fala um pouquinho sobre as profissões que o pai do Shakespeare exerceu, e aí entra num outro assunto também que é interessante. O analfabetismo era a condição comum na Inglaterra do século XVII. Eu quero lembrar a vocês que eu já tinha assinalado que na Idade Média o conhecimento da escrita e da leitura era algo destinado a pessoas específicas, principalmente o clero, que até mesmo os nobres não eram leitores. E essa condição muda um pouquinho nessa época, mas é de se imaginar que a maior parte do público, por exemplo, que ia assistir uma peça de Shakespeare não era um público letrado, era um público frequentador de teatro, mas não necessariamente letrado. Se o analfabetismo era a condição na Inglaterra do século XVI, que é uma boa parte do período vivido pelo Shakespeare, então é de se imaginar isso. Segundo uma estimativa, ao menos 70% dos homens e 90% das mulheres não eram capazes nem de assinar o próprio nome. Mas à medida que se subia na escala social, as taxas de alfabetização cresciam consideravelmente. entre os artesãos treinados, categoria que incluía John Shakespeare, o pai do William, cerca de 60% sabiam ler uma proporção claramente respeitável. O William Shakespeare nasceu numa família de bastante importância no lugar, mas o pai dele acabou perdendo muitas das coisas que tinha em situações confusas nas quais também se meteu. A gente tem a impressão lendo o livro do Bryson que naquela época os endividamentos e as confusões com empreendimentos falidos ou coisa assim eram relativamente comuns e estavam presentes o tempo todo. bom, uma parte o treinamento aí aqui ele vai falar um pouquinho das pessoas que frequentavam a escola quer dizer já existiam escolas naturalmente religiosas e os meninos normalmente frequentavam escolas durante sete ou oito anos a partir de sete anos de idade passavam boa parte do ano dentro das escolas dificilmente como eles desviam a luz do dia ele até cita uma fala de como quiseres assim a esse lhe parece uma das peças do Shakespeare em que o menino que se arrasta como uma lesma sem nenhuma vontade para a escola e isto é uma coisa que a gente observa nossa como está ruim a internet hoje que coisa impressionante a gente observa que essa esse 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 problema em particular com a escola em relação aos ingleses se estende ao longo de toda a história inglesa porque até o filme The Wall e até esse projeto do Pink Floyd e do Waters você tem ainda ou seja até a geração filhos da segunda guerra mundial você ainda tem esse questionamento à escola e que permanece por exemplo que é citado na música dos Smiths do Headmaster Ritual ou seja olha aí os carros de som ou seja até mesmo nessa época ou seja já avançando pelos anos 80 digamos ainda está presente muito a a a a grosseria né e o autoritarismo dos principals dos Headmasters dos professores e dos mestres escolas sobretudo dos diretores das escolas na escola Westminster em Londres os meninos tinham que dormir num celeiro sem janelas desprovido de aquecimento e suportar banhos gelados pouca comida e castigos frequentes estas porém são condições ele mesmo diz não desconhecidas para muitos estudantes do século 20 na Inglaterra ou seja a tradição inglesa de escola é uma coisa realmente abominável é a escola como já nos ensinou Foucault é um desses mecanismos de disciplinarização mas aí agora eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre isso que tem que ver com certas práticas desenvolvidas a meu ver desde o renascimento e aí eu quero fazer uma espécie de desvio que vai parecer para muitos muito doido mas que na verdade vocês vão ver que faz sentido eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela de uma apresentação minha para que vocês vejam isso aqui é um PDF eu vou botar em tela cheia e é um material que eu costumo usar é um material que eu costumo usar para é isso que eu tenho que controlar é um material que eu costumo usar para falar sobre uma coisa chamada perspectiva central que é uma das invenções do renascimento ou seja a partir do renascimento ao desenvolvimento que se dá ao longo de séculos evidentemente de uma tecnologia de representação imagética que se baseou numa estratégia tem a ver com panótico Estevam mas o panótico vai para um outro caminho um pouco diferente que é uma estratégia mediante a qual se podia colocar em perspectiva os objetos ou seja se instituiu uma prática que era derivada na verdade da de uma coisa que foi inventada ainda no século 15 no século 15 século 16 que é a câmera obscura vocês estão vendo aí uma imagem na parte superior da câmera obscura do João Batista Alberti o João Batista Alberti foi justamente um pintor que pensando na imagem visual como uma espécie de janela para o mundo criou um estratagema que permitia que você pudesse olhar para as coisas de acordo com esse redutor matemático e óptico que era a câmera obscura e com isso facilitar o processo de representação da imagem bom esse artefato que é a câmera obscura construído pelo João Batista Alberti ao que tudo leva a criar até em proporções muito grandes como essa que vocês estão vendo aí é um aparato dos vários aparatos existentes para fazer a representação de uma imagem em perspectiva então sim é é o tratado da pintura do Alberti exatamente quer dizer o Alberti é o codificador principal disso no desenho de baixo vocês estão vendo aí o Albras Dira um outro pintor também da época do Renascimento usando uma outra estratégia ele está tentando fazer um desenho no escorso e aí você tem uma grade colocada sobre o objeto que ele está tentando representar que divide esse objeto em porções iguais em quadradinhos iguais e ele tem uma grade correspondente sobre a sua mesa e ele usando um bastão não sei se dá para perceber aqui um bastão que vai até o olho dele onde na ponta tem uma agulha permite que ele localize qual é o ponto central da composição e a partir daí usando esse ponto como referência ele vai aumentando ou diminuindo a estratégia portanto consiste em pensar em um modo pelo qual as figuras possam ser agrupadas para a nossa visão de tal maneira que o que está mais distante diminui e o que está mais próximo aumenta essa estratégia é uma das perdão é uma das estratégias possíveis né usadas para representação da perspectiva estratégia essa que foi usada como vocês podem ver opa não é aqui nossa estou voltando vocês podem como vocês podem ver foi a estratégia usada para a construção dessa figura ai meu Deus espera aí é que está passando muito rápido deixa eu que está localizada na na numa igreja na verdade num refeitório e que foi encomendada ao Leonardo da Vinci que é a figura da Santa Ceia essa figura é toda matematizável eu não vou entrar nos detalhes disso aí mas ela é toda construída de acordo com paradigmas matemáticos mas essa linha em azul que vocês estão vendo aí é aquela que marca vamos dizer assim o quadrado principal do jogo de perspectiva há sempre um ponto de fuga localizado no fundo da composição para e que serve de referência para aumentar ou diminuir as figuras que estão em perspectiva não é muito difícil deduzir que esse essa estratégia foi a estratégia que foi usada nos anos subsequentes nos séculos subsequentes então a mesma câmera obscura ou estratégias equivalentes foram usadas por exemplo para fazer o casal Arnolfini que é um quadro que é muito interessante e já de uma outra época do Van Eyck porque é um quadro em que o próprio autor se retratou no espelho localizado no fundo da composição eu não vou entrar nesse detalhe porque isso foge muito do nosso assunto e foi a mesma estratégia usada por exemplo pelo Velázquez no famoso quadro as meninas de Velázquez quando eu falo sobre isso com os meus alunos de arte a gente conversa mais sobre a perspectiva eu falo sobre esses detalhes o que é importante aqui destacar é que essa estratégia da perspectiva central determinou até mesmo a construção dos próprios edifícios então a gente passa a ter edifícios em que usando o mesmo princípio da perspectiva central todo mundo que está vai por exemplo assistir uma aula ou assistir uma missa ou assistir uma peça de teatro vão todos olhar na mesma direção nós vamos perceber que isso não acontece tão rapidamente assim no teatro e sobretudo no teatro do Shakespeare que ainda é o teatro elizabetano o edifício teatro elizabetano ainda é uma espécie de adaptação da arena com esse outro elemento que é o ponto convergente de todos os olhares mas o que se institui a partir do renascimento a visão de que todos devam olhar para um único ponto de vista ou seja consequentemente ideologicamente isso corresponde à visão de um único ponto de vista ou à assunção de que um único ponto de vista existe sobre as coisas isso cria uma disciplinarização do olhar é aí que eu quero chegar que vai ser inaugurada no renascimento que nós vamos comprar como disciplinarização do olhar durante todos os séculos subsequentes até hoje pois até o princípio dessa câmera que eu estou usando ainda é o princípio da câmera obscura desse artefato inventado no renascimento é claro que existem outras formas de organização da imagem existem inúmeras outras técnicas perspectivísticas por exemplo só para dar um exemplo existe muita pintura chinesa em que há perspectiva invertida ou seja em vez das coisas diminuírem à medida que vão para o fundo elas aumentam há perspectivas paralelas como usadas na pintura japonesa a própria idade média usava uma perspectiva hierárquica ou seja quem tinha mais importância no quadro geralmente quadros religiosos aparecia maior do que os outros sem nenhum respeito pela lógica que a gente considera natural mas que não tem nada de natural que é a lógica de organização de tal forma que as coisas que são que ficam mais próximas da lente ficam maiores e depois elas diminuem essa é a lógica usada por aparatos como esse que eu estou usando aqui que é o aparato da perspectiva central e evidentemente isto também comparece em todos os outros universos então é de se imaginar que a própria escola dessa época que está sendo descrita aqui pelo Bill Bryson compartilha de muitos desses fatores que favorecem a disciplinarização você constrói um ambiente com o pé direito muito alto em que os alunos já se sentem oprimidos por causa dessa altura tremenda eles são obrigados a ficar todos sentados e olhando todos numa determinada direção onde o professor e nesse lugar o professor despeja todo o seu conhecimento sem que ele possa ser contestado essa é a lógica que também vai ser a lógica do espetáculo curiosamente quando eu faço quando eu mostro passou meio rapidamente aí mas quando eu uso essa apresentação eu começo fazendo eu vou voltar isso depois a essa apresentação e essa imagem eu começo fazendo uma referência aos performance camera players que é um pessoal que existiu nos Estados Unidos nos anos 90 que fazia performance para câmeras de vigilância há toda uma discussão sobre essa questão da vigilância que está presente hoje em dia mas todas essas câmeras são baseadas todas as câmeras ainda são baseadas no princípio da perspectiva central por conseguinte né nós ainda estamos usando um recorte da realidade porque tem tudo aquilo que escapa do quadro da câmera que está aqui fora tem tudo isso que escapa do quadro então tem todo um campo extra quadro e a câmera só enquadra um determinado aspecto do que nós estamos vendo isso como primeiro detalhe segundo detalhe a câmera foca em uma determinada direção e o próprio aparato da câmera né corresponde a essa ideia de fazer com que todos olhem numa mesma direção para quem quiser mais informações sobre isso pode consultar o livro do Arlindo Machado eu esqueci de deixar aqui na explicação do vídeo mas depois quando o vídeo for para o YouTube ele vai estar com essa referência o livro do Arlindo Machado A Ilusão Especular agora se chama A Ilusão Especular uma breve introdução à fotografia ele se chamava A Ilusão Especular uma introdução à fotografia eu achei que eu tinha separado ele aqui mas não está aqui agora ah não está aqui deixa eu pegar porque essa referência é interessante fazer né a Ilusão Especular ah ele chamou de uma teoria da fotografia né você virando o livro ao contrário uma teoria da fotografia antes ele se chamava uma introdução à fotografia é nesse livro que tem toda uma discussão sobre o Alberti sobre a perspectiva central vou deixar referência aqui na explicação do vídeo mas esta esse tipo de organização perspectivística baseada num ponto de fuga no centro da composição é aquilo que vai ser a organização visual com a qual nós estamos acostumados a criar uma homologia uma semelhança disso com a realidade e aí então a gente considera inclusive que material que seja que funciona como prova jurídica né inclusive material que seja uma filmagem em vídeo ou coisa assim e esquecendo de que o próprio aparato técnico né que usa essa que se usa para fazer essa prova de verdade ele não é em absoluto garantidor dessa verdade né então isso tudo nasce nessa época do Shakespeare quer dizer o Shakespeare está imerso nesse extraordinário mundo em que vai se configurando o mundo moderno né bom o que que esse aluno da escola da escola renascentista dessa época na Inglaterra aprendia segundo Stanley Wells e Gary Taylor na introdução à edição de Oxford das obras completas do Shakespeare qualquer aluno de escola secundária da época recebia uma base mais sólida de retórica e literatura latina do que a maioria dos diplomados em letras clássicas nos dias de hoje de fato né esse essa a garantia a gente pode traçar uma história só sobre a garantia de certos preceitos intelectuais por exemplo a escola em que a minha mãe estudou no Recife tinha francês tinha inglês tinha latim e tinha grego né o latim e o grego correspondem e a escola que meu pai estudou também o latim e o grego correspondem à manutenção da tradição clássica e o francês principalmente que era hegemônico na época na década de 20 garantia a proximidade com a influência francesa na cultura né ou seja todas essas três línguas por exemplo indicavam uma certa um certo verniz uma certa sofisticação característica da classe dominante então entrar na escola era um privilégio de classe que garantia a possibilidade de se ter contato com certos saberes que por sua vez garantia uma certa posição social bom na na no capítulo 3 do livro do Bryson ele então vai falar mais um pouquinho sobre esse contexto do que era viver em Londres em quase todos os anos ao longo de pelo menos dois séculos e meia quantidade de mortes ultrapassou de nascimentos em Londres por causa dessa história da peste que estava sempre presente em algum ponto da cidade se espalhava assassina a cada período de 10 anos mais ou menos aqueles que tinham meios deixavam a cidade olha aí a história vamos dizer ancestral dessa coisa de você sair da cidade para o campo sim exatamente aqueles que tinham meios deixavam a cidade a cada epidemia essa era em grande parte a razão de haver tantos palácios reais nos arredores de Londres então nos arredores de Londres você tem palácios como Richmond Greenwich Hampton Court e outros locais as apresentações públicas de todos os tipos isso eu achei muito interessante na verdade todas as aglomerações públicas exceto os ritos religiosos ficavam também proibidas numa área de 10 quilômetros em torno de Londres cada vez que o número de mortes da cidade chegava a 40 e isso acontecia bastante quer dizer a gente que está vivendo uma pandemia a gente se queixa com toda razão porque nós estamos vivendo um outro contexto em que você tem provimento científico suficiente para que você possa não passar por essa situação mas é claro também que essa situação foi em grande parte provocada por todos os escalabros que se produziu contra a natureza nesse tempo todo mas vejam que houve uma determinada época quando isso ainda não estava disponível quer dizer as curas para as doenças etc em que havia permanentemente essa manutenção outras coisas surpreendentes aqui ele ainda diz assim só mesmo fluxo constante de provincianos ambiciosos e refugiados protestantes do continente faziam a população crescer e ela de fato cresceu de 50 mil em 1500 ano da assim chamada descoberta do Brasil para quatro vezes quatro vezes esse número por volta do final do século esses números são evidentemente estimativas nos anos de pico do reinado de Elizabeth Londres era uma das grandes cidades da Europa superada em tamanho apenas por Paris e Nápoles em nenhum ponto da metrópole a expectativa de vida ia além dos 35 anos em alguns distritos mais pobres mal chegava aos 25 isso é uma coisa que inclusive é surpreendente porque recentemente eu vi acho que foi no The Guardian ou no próprio não acho que foi no The Guardian umas fotos de Londres da década de 20 e 30 quando ainda existia quantidades de bairros enormes onde as pessoas viviam numa extrema miséria quer dizer essa história da Inglaterra como primeiro mundo é algo que tem que ver com uma outra concepção também de mundo o grosso da população se concentrava em 448 acres extremamente acolhedores dentro das muralhas da cidade em torno da Torre de Londres e da Catedral de São Paulo as muralhas hoje sobrevivem apenas em fragmentos espalhados e nomes relíquias sobretudo dos seus portões o Bishop Gate o Cripple Gate o New Gate o Old Gate e assim por diante que é como em Paris também que você tem os portões ou seja as cidades europeias mantiveram um pouco ainda no renascimento da lógica de construção medieval com seus portões e com as muralhas sendo que Londres derrubou isso mais cedo e um outro detalhe que é interessante a área que elas um dia delimitaram fisicamente ainda é conhecida como a City de Londres e permanece separada do ponto de vista administrativo da muito mais vasta mas crucialmente menos importante cidade de Londres que acerta eu estive em Londres uma única vez na vida mas uma coisa que me deixou uma profunda impressão é o gigantismo da cidade e essa coisa de arremedo de vários vários arrabaldos da cidade são grudados da própria cidade isso é uma coisa que ainda hoje se percebe quando Engels Friedrich Engels que escreveu o Manifesto Comunista com Marx esteve em Londres ele ficou escandalizado por ver tantos arrabaldos onde as pessoas viviam de forma absolutamente miserável passando fome e tudo e a quantidade de gente nas ruas que é uma coisa que quando eu estive em Londres já faz muitos anos mas ainda era muito perceptível isso se a gente pega por exemplo que tem agora vídeos 4K passeando em Londres você vê ainda hoje mesmo tendo a pandemia a quantidade de gente pela rua ou seja Londres se constrói como uma cidade desse tipo há muito tempo bom em 1598 um levantamento de Londres que foi publicado por um certo John Stahl já a altura com 70 e tantos anos que não era coisa para qualquer um observou com desânimo que muitos distritos antes com vista para o campo aberto todas as pessoas podiam restaurar seus espíritos cansados com o ar doce e fresco agora dá um lugar a vastos acampamentos de fumarentas choupanas e oficinas e esses vastos acampamentos de fumarentas choupanas e oficinas vão ser os ancestrais depois das fábricas quando no século XVIII começa todo o processo da revolução industrial então a metrópole cinza de Londres que a gente está mais acostumado a ver nos filmes de terror ambientado no século XIX na verdade tem suas origens em situações mais remotas ainda devia ser um lugar realmente insuportável para se viver mas era um lugar que atraía todos os aventureiros e atraiu um certo William Shakespeare que inclusive abandonou a sua família na cidade Stratford de onde ele vinha que ficava naquela época uma distância muito grande de Londres em torno de 100 km para a época era uma viagem de quatro dias e essa cidade relativamente próxima é de onde vem o estranho bar do William Shakespeare que como todos os aventureiros da época fica absolutamente fascinado com esta cidade que no entanto na época possui uma densidade de conforto que hoje mal podemos imaginar longe das poucas vias públicas principais diz ele aqui o Bill Bryson as ruas eram muito mais estreitas que agora e as casas com seus andares superiores projetados sobre a rua muitas vezes quase se encontravam é interessante notar que o preconceito social brasileiro se volta muito contra as favelas quando na verdade elas são formações arquitetônicas e urbanísticas que tem tudo a ver com um certo ambiente que a Europa conheceu lá nos idos do renascimento os vizinhos eram realmente próximos e todo o fedor e os efluvios que produziam tendiam a se acumular e perdurar o lixo era um problema perene Houndstitch fossa de cães segundo John Stowe ganhou esse nome pelo número de cães atirados ali dentro mesmo fantasiosa a história é reveladora e tem mais ricos e pobres viviam muito mais lado a lado do que agora segundo quase todas as histórias os portões da city eram trancados ao anoitecer e ninguém podia entrar ou sair até o amanhecer se bem que como o entardecer chega no meio da tarde do inverno londrino devesse haver algum critério de aplicação da lei se não haveria no mínimo multidões de espectadores de teatro perdidos e provavelmente aflitos na maior parte dos dias da semana essa observação em específico eu quis destacar porque tem um processo de ir e vir do periférico para o central dessa cidade de Londres como também de outras cidades europeias que vai caracterizar uma evolução desse tipo de atividade ou de entretenimento que é o espetáculo teatral o que vai acontecer à medida que os espetáculos teatrais se popularizam eles se amplificam e vão para regiões ele mesmo vai descrever aqui mais periféricas da cidade à medida que eles se tornam atrativos para as classes mais abastadas eles vão se aproximando das partes mais centrais da cidade de qualquer forma há um período em que os teatros estão localizados a CIT e há um período como ele vai descrever aqui em que os teatros vão ficar localizados em certas regiões onde também estão outros entretenimentos como rinhas de galo como brigas de até atrações que hoje nos pareciam grotescas nos pareceriam grotescas como por exemplo briga de ursos luta de ursos que é uma coisa completamente absurda e sem sentido e outras atrações mais circos e todos os tipos de entretenimento possíveis isso estava localizado a essa altura com esse tipo de entretenimento estava localizado numa determinada região que acabou se transformando numa espécie de bairro dos artistas ou o lugar onde se podia encontrar com muita frequência os artistas nesse ponto já chegando a esse ponto e já nos aproximando do final da nossa conversa aqui eu queria aproveitar para introduzir um outro elemento aqui que a gente vai comentar mais como eu já imaginava não vai dar para fazer isso hoje a gente vai comentar isso na próxima na próxima na próxima nossa próxima nosso próximo encontro aqui né aí esse isso que eu vou falar refere-se a um filme chamado O Libertino né esse filme como vocês estão vendo aqui eu já botei a referência lá no 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 nosso na explicação do vídeo esse filme aqui vocês encontram dublado no YouTube é um filme de 2005 do cineasta Lawrence Dunsmore e é com um filme com o Johnny Depp né e que trata e que conta a história né deixa eu pegar aqui uma crítica que é que comenta esse tipo de coisa conta uma história que na verdade vem de uma peça de teatro inglesa já contemporânea do Stephen Jeffries que foi estrelada pelo John Malkovich que fascinado com o tema produziu adaptação para o cinema da montagem dos palcos convidando Johnny Depp a assumir o papel acentuando praticamente e atuando o próprio John Malkovich praticamente irreconhecível sobre uma peruca e nariz falso como o rei Carlos II o rei Carlos II né é filho do do rei James né e dessa linhagem de reis que vão ser mecenas patrocinadores né deixa eu fechar isso aqui porque tá misturando as coisas e vão ser patrocinadores da 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 arte teatral na época tem vários pontos de convergência entre esse filme e o que eu tô falando eu agora é só vou mencionar um detalhe que eu vou deixar como sugestão pra vocês pra verem e como eu não quero ter problemas com direitos autorais aqui de ficar passando trechos do filme e tal sobretudo no facebook isso dá problema eu vou só deixar a referência aqui com vocês mas eu sugiro que vocês assistam o filme né e observem o lugar fétido e imundo e tal que é a Londres ainda de Carlos II que já é uma época posterior à época do Shakespeare e ao mesmo tempo a figura desse libertino que também é um poeta que faz que faz poemas tanto satirizando a figura do rei como elogiando a figura dele e sobretudo uma cena que se passa eu tinha selecionado essa esse momento aqui do filme deixa eu tirar o som que é a cena que se passa justamente num teatro em que a gente tem uma surpresa impressionante de ver né como é esse teatro já num período próximo a gente vai voltar isso outras vezes num período próximo já a retomada né dos modelos clássicos de representação na arte né porque você atravessa por um período que é o período barroco em que isso oscila um pouco e aí você já tem um retorno a isso essa cena que a gente está vendo é a cena em que o personagem do Johnny Depp entra no teatro e aí você tem nesse ponto desse ponto pra diante um plano sequência incrível em que se mostra todo o recinto do teatro e uma das coisas que mais impressionam é que bem poucas pessoas estão assistindo ao espetáculo né a maior parte das pessoas não está assistindo ao espetáculo não está vendo o espetáculo é enfim depois a gente vai voltar a isso né mas é muito interessante notar como se passa essa situação né que está muito distante da situação e da própria lógica que nós entendemos ser a lógica e a ética o comportamento necessário para se estar diante de uma representação teatral hoje em dia e ao mesmo tempo nós notamos aquela correspondência do edifício da arquitetura né que faz com que os olhares caminhem para um ponto de vista só que é a arquitetura teatral nesse momento esse é um momento já bem posterior aos edifícios teatrais do Shakespeare mas na próxima no próximo nosso próximo encontro nós vamos falar um pouco tanto sobre esses edifícios teatrais e sobre essa apresentação teatral como também a gente vai falar sobre aquela que seria que eu anunciei já um pouco hoje mas aquela que seria a vamos dizer assim a síntese de todas as formas de expressão teatral e que vai consolidar um certo modelo de personagem de ambientação de dramaturgia de dramaturgia vamos dizer assim que vai perdurar por todo o teatro durante muitos séculos posteriormente e que é a peça Hamlet então portanto para resumir e concluir o que a gente está falando aqui nós falamos um pouquinho sobre essa ambiência em que viveu Shakespeare para que a gente possa entender as diferenças profundas em relação ao período que a gente vive hoje em dia a gente viu algumas relações entre isso e o projeto colonizador a gente viu também que o modelo desse edifício teatral que antes como nós tínhamos visto nos vídeos anteriores não tinha um lugar específico passa pelo carroção passa por vários lugares esse modelo do edifício teatral modelo tributário da construção visual que também é a construção da perspectiva central do Renascimento e aí nas nossas próximas conversas de Desconstruir do Espetáculo aqui na playlist de Arte ao Vivo a gente vai falar então da figura do Shakespeare a gente vai falar dessa questão do edifício teatral com mais detalhes falar do Globo vai falar desse edifício que você pode encontrar numa réplica ainda hoje em Londres vai falar do que era a noção de espetáculo e de espetáculo teatral para a época do Shakespeare e por fim nós vamos falar especificamente do Hamlet eu deixei uma indicação de um livro aí mas eu vou que eu vou usar só na próxima live que é um livro muito interessante sobre essa muito interessante para essa questão da ambiência do Hamlet e do Shakespeare mas tudo isso a gente vai falar e o do próprio Hamlet a gente vai falar no nosso próximo encontro então eu me despeço de vocês agora peço a todos que se inscrevam no canal e ativem as notificações porque a gente já está numa campanha aí estamos está faltando 20 e poucos inscritos para que a gente chegue a 500 inscritos no canal que é um avanço excepcional assim eu fico muito contente com isso então vocês se inscrevendo no canal ajudam o projeto a continuar né e ajudam também um projeto de extensão de uma universidade pública né e ajudam o próprio canal a prosseguir e estimulam me estimulam a dar continuidade a esse trabalho que eu estou fazendo tá bom então eu vejo vocês novamente se não na semana que vem eu vou avisar antes ainda está um pouco confuso isso porque eu ainda estou vendo como que eu vou organizar as coisas aqui tá chegando tá tendo reuniões em dias em que eu tenho que fazer live então a coisa tá ainda o calendário tá ainda se ajeitando a partir de março vai se firmar mais mas talvez se for possível na semana que vem se não daqui a 15 dias a gente se encontra novamente para continuar esse papo sobre o Shakespeare sobre o Hamlet sobre o teatro no Renascimento e sobre o espetáculo a noção do espetáculo ainda nessa época tá bom agradeço a todos que estiveram presentes agradeço especialmente o Estevam que interagiu aqui o tempo todo comigo e convido vocês para a semana que vem novamente aqui ou daqui a 15 dias fiquem atentos eu vou avisar pelo Facebook e esse vídeo sim uma coisa importante é esse vídeo depois que eu terminar aqui ainda hoje esse vídeo vai estar disponível lá no canal Arte ao Vivo no YouTube tá bom um abraço a todos e até a próxima tchau